A noite vai chegar, com ela a solidão Não me deixes ficar toda a noite sem te ver E sentir bater dentro de mim teu coração Não me deixes ficar à espera aqui tão só Sem saber se tu vens esta noite em que eu quero pedir tua mão Não me digas que vais para casa como num dia qualquer Eu não quero viver nesta saudade de nunca mais te ver A noite vai chegar, com ela a solidão Que me faz despertar, na minha espera em vão A noite vai chegar, está na tua mão Dar um toque e acordar meu coração A noite vai chegar, com ela a solidão Que me faz despertar, na minha espera em vão A noite vai chegar, está na tua mão Dar um toque e acordar meu coração Desespero, não sei se tu vais chegar ou não Estou à espera de ver tua luz na escuridão Não me deixes ficar assim como eu já estou Tão perdido Sem te ver, sem ouvir essa voz que me faz sentir vivo Não me digas que vais para casa como num dia qualquer Eu não quero viver nesta saudade de nunca mais te ver A noite vai chegar, com ela a solidão Que me faz despertar, na minha espera em vão A noite vai chegar, está na tua mão Dar um toque e acordar meu coração A noite vai chegar Com ela a solidão Que me faz despertar Na minha espera em vão A noite vai chegar E está na tua mão Dar um toque e acordar meu coração A noite vai chegar Com ela a solidão Que me faz despertar Na minha espera em vão A noite vai chegar E está na tua mão Dar um toque e acordar meu coração A noite vai chegar